Eu quero agora me dirigir ao gestor, ao prefeito Laurez, que praticamente está no seu sétimo ano e oitavo ano de mandato e dizer a ele que, eu acho que todos é de conhecimento, que nós estamos vivendo um momento de pandemia, que o Estado tem feito sim, e muito, para poder acudir uma situação muito difícil que veio inesperadamente, que é a pandemia, que é o coronavírus. O hospital de alta complexidade, que é de Gurupi, hoje ele tem 20 leitos e está sendo, já hoje, mais 10 leitos que será liberado para poder atender o hospital de Gurupi. No qual, 20 leitos para poder atender o coronavírus e 10 leitos para continuar atendendo as pessoas que normalmente são atendidas com infarto, com acidentes e com outras enfermidades que acontecem no dia a dia. O hospital não parou de atender as pessoas que têm a rotina, que é a do dia a dia, que atende Gurupi e região. Mas vamos falar de Gurupi. Gurupi é uma cidade de 100 mil habitantes, não tem um hospital. Uma gestão de 7 anos já poderia ter providenciado um hospital. Como Peixe, como outras cidades menores, tem o seu hospital municipal. Isso sim é atender a nossa população e preocupar com a população. Porém, nós estamos falando de um momento difícil. O coronavírus, ele veio num momento complicado para o Brasil, para o mundo. A responsabilidade do Estado é sim da alta complexidade, no dia a dia. Agora, neste momento, a responsabilidade é de todos nós. É do prefeito, é do Estado, é da comunidade. O prefeito não pode se isentar da responsabilidade das altas complexidades, porque recebeu o dinheiro federal para montar os leitos clínicos e os leitos de UTI. Um exemplo muito simples, Araguaína montou, Palmas está montando. Por que Gurupi tem que ser diferente e jogar só a responsabilidade para o governo do Estado? Quando se recebe recurso para isso? Então, Laureza, eu acho que o senhor está um pouco enganado. O senhor tem praticamente oito anos de mandato de prefeito. Se o senhor não se preocupou com a cidade responsabilidade de montar um hospital, nós sim estamos honrando com nossa responsabilidade. Nós estamos terminando um hospital que há doze anos atrás começaram ele. no qual esse hospital em breve será inaugurado e será, infelizmente, ou felizmente, nós estamos dedicando essa obra para atender o mais rápido possível as pessoas do coronavírus. Os repasses que é da baixa complexidade, que seria a responsabilidade do senhor, em dia, não devemos um real para a cidade de Gurupi, como também em outras cidades. Agora, o senhor toma um pouco de cuidado na hora de falar que é só responsabilidade do governo. O senhor é o prefeito da cidade, eleito pelo povo dessa cidade, que a responsabilidade é de todos. É minha, é do senhor, é do seu responsável aí pela saúde, o seu secretário de saúde. E vou dizer uma coisa, população. Sabe quantas vezes o prefeito Laureza esteve comigo para discutir sobre o coronavírus? Nenhuma vez. A maioria dos prefeitos do estado de Tocantins esteve, não só uma, como muitas vezes, discutindo como fazer, como ajudar. Então, senhor Laureza, o senhor me desculpa. Esse vídeo ou essas palavras que o senhor direcionou a mim, não me preocupe, porque a minha consciência é limpa e tranquila. Eu estou fazendo aquilo que é possível. O que não está sendo feito é a sua administração. é o senhor não estar fazendo o seu dever de casa. O senhor recebeu 5 milhões de reais, 5 milhões e poucos, milhões de reais para poder atender o coronavírus. Cadê os leitos? Cadê as UTIs? É isso que agora eu vou cobrar. Eu gostaria que o Ministério Público também cobrasse, a Defensoria cobrasse, porque, porque não está sendo feito e não está sendo providenciado esses leitos para atender a população de Gurupi. Eu não estou falando nem da região, eu estou falando de Gurupi. Então, é isso que precisa. O senhor precisa começar a mudar um pouco essa gestão do senhor. Talvez o senhor não esteja acompanhando as redes sociais ou as informações do mundo inteiro. Talvez o senhor não esteja sabendo a gravidade que é essa doença, porque até agora o senhor não colocou os leitos que é necessário. 13 leitos. É uma vergonha de falar. 13 leitos. Com uma cidade de 100 mil habitantes. É ridículo. População, o senhor Laureio está faltando com a verdade. Ele não está falando a verdade. 13 leitos. Clínicos. Para uma cidade de 100 mil pessoas. Com investimento que o governo federal, Jair Bolsonaro, está fazendo. Então, aqui está um governador com responsabilidade, que não tem medo de discutir um assunto quando falta com a verdade. Um abraço a todos. Um abraço, Gurupienses. Obrigado.